Fala pessoal, tudo bem? Hoje tem uma dica bem legal para quem tem Vectra GT Aquele hatch Vectra Elite também, aquele sedã Você que quer retirar o seu computador de bordo Ou o seu TID Para fazer alguma manutenção Desde trocar alguma lâmpada traseira Colocar um ledzinho, mudar a cor dele Ou encaminhar a peça para manutenção Essa semana a gente recebeu um computador de bordo De um cliente no interior do Brasil Que ele estava com muita dificuldade Para encontrar mão de obra qualificada Para retirar a peça do veículo Inclusive ele teve que pagar R$130,00 para a pessoa retirar O computador de bordo E depois para a pessoa Quando chegou lá o computador de bordo já reparado Ele mandou para a gente aqui Depois a gente mandou de volta já reparado Teve que pagar mais R$130,00 para instalar E ele perguntou Poxa William, você tem algum vídeo ensinando como desmontar? Caramba, rapaz Pior que eu não tenho Tentei explicar ali e tal Mas ele achou meio difícil E resolveu querer pagar para alguém retirar para ele Então eu vou dar uma dica bem legal Bem importante Ensinando como você pode retirar esse computador de bordo Sem desmontar aquela parte do meio cinza ali Onde tem o rádio original Onde tem a parte do comando de ar digital ali também Então vamos lá para o vídeo que eu vou explicar melhor Seguinte galera Estamos aqui Com um Vectra Elite Então esse veículo aqui para você retirar o computador de bordo dele Você precisa desmontar Essa parte frontal aqui Prateada inteira E dá uma mão de obra grande Para tirar esses rádios originais Precisa tirar esses quatro parafusos alien Micro alien Colocar quatro travas para sacar o rádio Para depois tirar parafuso de trás do rádio Tirar a gaveta E depois tem que desmontar o comando de ar digital Então dá uma trabalheira danada Então eu vou explicar para vocês Essa moldura para tirar ela Tem uma coisa que atrapalha só É um parafuso embaixo dela E para acessar esse parafuso tem que tirar essa moldura cinza completa Então a gente não vai precisar tirar Vou fazer de um jeito diferente Pega uma espátula ou uma chave de fenda Com cuidado Passa aqui do lado da moldura Só para você puxar ela um pouquinho para fora Para você ter acesso Para ter apoio para você com as duas mãos Puxar essa moldura para fora Então com cuidado Você vem puxando Vou precisar agora de uma chave de fenda Porque é muito mole essa espátula Então a gente flexionando essas laterais E a parte de cima A gente vai conseguir ter um acesso Para colocar a nossa mão atrás dessa moldura Lembrando que A gente vai precisar Soltar a moldura desse parafuso Então ela vai acabar quebrando uma travinha do parafuso O parafuso vai ficar lá no painel Ô William, mas esse parafuso aí não precisa? Foi projetado e tal Vai com esse parafuso Esse parafuso é só para dificultar na manutenção Para quando você precisar desmontar Levar lá na concessionária E pagar uma mão de obra cara para eles Então você Conseguiu colocar a mão atrás? Puxa Puxou Já saiu a moldura Pronto Você já está com acesso ao computador de bordo Bem rápido Bem prático Não precisa ter medo de puxar a moldura Ela não quebra Coloca as duas mãos ali Puxa igual eu fiz O parafuso está lá Está vendo? Tira o parafuso Porque ele vai dificultar um pouco Para você colocar a moldura Depois E aí você já consegue ter acesso Aos dois parafusos Torx T15 Para tirar o computador de bordo Ou TID E é isso aí pessoal Fica a dica Para quem precisa retirar O computador de bordo Ou TID do Vectra 2006 até 2011 E Quero pedir a força para vocês agora Deixe um like no vídeo Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho de notificação E um forte abraço a todos Ative o sininho de notificação 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 Ative o sininho de notificação